Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, tenho algumas coisas pra fazer agora à tarde, né? Eu quero fazer um pão, um pão bem fácil, gente, rápido, que eu gosto bastante, gente. Eu sempre tinha, assim, aquele... às vezes eu tinha uma que é a preguiça de fazer pão, que você pensa assim, nossa, tem que sovar, tem que esperar crescer, tem que fazer isso, fazer aquilo. E hoje eu vou fazer um pão de liquidificador muito gostoso, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, gente. Já fiz aqui em casa e amei, então falei assim, vou compartilhar com as meninas também, que é muito gostoso e mais rápido do que esses comuns que a gente faz. Vou batendo roupa também, depois eu vou estender lá fora. Bernardo tá lá no quarto com o Cláudio brincando, daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Aí eu vou começar aqui minha tarde fazendo meu pão, né, gente? Porque aí enquanto eu vou deixando o pão crescendo, eu já vou fazendo as outras coisas. Então já peço, gente, que você clica no gostei, se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e vem conferir o vídeo. Já separei os ingredientes aqui mais ou menos, pra eu poder mostrar pra vocês direitinho. Mas eu vou deixar também todos os ingredientes escritinho na caixinha de descrição pra vocês, viu? Pra ficar mais fácil de vocês anotarem aí, tá? É bem rápido, não precisa ficar sovando, não precisa ficar sofrendo, então eu gosto bastante. Então a gente vai usar meia xícara de chá de óleo, tá? Meia xícara de 200 ml. Dois ovos. Eu vou estar usando também quatro xícaras de farinha de trigo, tá? Quatro xícaras de chá. Uma xícara e meia de leite morno. Como a minha xícara tem 200 ml, né? Uma xícara e meia dá 300 ml. Uma colher rasa, ó, de chá de sal. Um pacotinho de fermento biológico seco, ó, de 10 gramas. E uma xícara de açúcar, tá? Vamos lá preparar agora. Aí, gente, pra começar, ó, eu gosto de colocar o leite assim numa vasilhinha. Que aí fica mais fácil que eu pego o fermento biológico e misturo aqui no leite morno, tá? Pra dissolver. Eu gosto de fazer assim, antes de bater no liquidificador. E dou uma misturadinha aqui, pra dissolver o fermento, pra ativar o fermento, né, no leite morno. O leite não pode estar quente não, viu, gente? Tem que estar morninho. Pronto, gente. Feito isso, aí eu já venho, posso colocar o leite aqui, ó, no liquidificador. Colocar o óleo. O açúcar. O sal. E os dois ovos. Aí agora eu vou tampar aqui e vou bater isso aqui tudo, gente, por uns dois minutinhos, tá? Mais ou menos. A farinha de trigo eu gosto de misturar à parte. Então eu vou bater só os líquidos mesmo. Depois que eu bati por dois minutos, eu viro essa mistura aqui, ó. E agora eu vou acrescentando a farinha de trigo. Vou colocando as quatro xícaras de farinha de trigo aos poucos. Pode variar, viu, gente? Pode ser que precise de mais ou de menos por causa da farinha de trigo, da marca da farinha de trigo mesmo, tá? Mas é aproximadamente umas quatro xícaras. Vou colocar a segunda xícara aqui já. Já tá um cheirinho de pão, gente. Fermento de pão cheira, né? Ah, é tão gostoso. Aqui em casa eu sempre tô fazendo alguma coisa no café da Tati, porque eu amo essas coisas assim caseiras. Fica um cheirinho tão bom. Eu cresci assim, né, que minha mãe fez pão, bolo, então... Ah, é muito gostoso. Agora eu vou pra terceira xícara. A quarta xícara. No caso aqui, gente, ainda não deu o ponto que eu quero. A massa não fica dura no ponto de enrolar, mas também não fica muito mole. Eu vou acrescentar aqui mais meia xícara de farinha de trigo, tá? Deixa eu acrescentar aos poucos pra eu ver se vai dar o ponto. Eu tenho medo também de colocar as meias e passar do ponto. Essas coisas assim de pão é assim mesmo, gente, porque depende muito da farinha, né? Nem sempre a gente usa a mesma marca da farinha e às vezes dá diferença. Ó, já tá começando a ficar mais firme. Ó, então mais meia xícara eu acho que vai dar. Então são quatro xícaras de farinha de trigo e meia. Aqui eu tô usando a farinha de trigo Vilma, tá? Se quiser bater na batedeira também pode, viu, gente? Eu tô batendo aqui na mão que... Acho mais... Às vezes eu acho mais rápido do que pegar a batedeira, montar e colocar. Ó, é essa textura aqui que eu quero. Fica assim, tá vendo? Ó, não fica muito mole, mas também não fica muito dura. É isso aqui mesmo. Uma massa mais, tipo, pegajosa, né? Agora eu vou colocar ali na forma. Pintei, né, com óleo, enfarinhei a forma. Agora eu vou colocar aqui essa mistura, ó, na forma. Você pode colocar na forma que você tiver aí, viu, gente? Tem vezes que eu faço com aquela forma de buraco no meio, de bolo mesmo. A gente faz com a que a gente tiver. Fica parecendo uma massa de bolo, ó, mas mais grossinha um pouquinho. A gente vai ajeitando aqui, ó, pra ficar certinho. Pronto. Aí fica assim, ó. Aí agora tem que deixar crescer, tá? Eu vou tampar, deixar quietinho aqui, crescendo, por 30 minutos, tá? Hoje já tá mais quente. Mas se o dia aí tiver mais frio, é bom deixar o dobro, né? Umas uma hora, mais ou menos. Aqui eu acho que uns 30, 40 minutos deve dar, tá? Mas aí, se caso aí tiver frio, deixa uma hora pra dar certinho. Agora, enquanto eu espero o pão crescer, gente, já vou lá pra fora, vou estender as roupas que eu preciso estender, que eu lavei. E vou também recolher algumas do varal, que tem bastante no varal também, pra eu dobrar e guardar e separar algumas pra passar. E a tarde, ó, gente, olha como tá bonito, o céu azulzinho, azulzinho, ó. Que lindo. Olha só que imagem linda, gente, do sol lá, olha. Que lindo, ó, com as montanhas. De tarde aqui fica muito bonito. Olha. Ah, gente, antes de eu estender as roupas, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a planta que vocês tanto falaram, né? A Zamiocuca. Eu acho que é isso, Zamiocuca. Minha mãe me deu ela, gente. Olha que linda, ela comprou pra me dar. Eu amei. Eu coloquei ela aqui, ó, pertinho da entrada da sala, né? Vocês me deram a sugestão de colocar lá dentro de casa. Mas eu acho que o vaso é muito grande, porque eu tava no corredor, né? O vaso, ele é bem grande pra colocar lá. Então, atrapalha um pouco a gente passar. Mas aí, então, eu deixei ela aqui, ó, em frente à porta. No lugar que tava a outra. Esse vaso aqui foi meu pai que fez, ó. Ele que fez de cimento. Aí, tava pensando se eu deixo dessa cor mesa ou se depois eu pinto de branquinho. Não sei. Talvez o branco ia destacar mais aqui, né? Mas ficou muito bom, olha pra você ver. E ela é linda essa planta, ó. Ela pode ficar na sombra, né? Aí, gente, no dia do granizo, ela tava mais pra lá. Então, acabou pegando, ó, algumas pedras de granizo nela. Aí, ela quebrou, ó, algumas partes. Tá vendo? Ela tava lá na ponta, porque minha mãe trouxe e deixou ela ali no final da varanda pra mim. Só que, como é muito pesado o vaso, eu tava esperando o Claudio pegar pra mim. Aí, veio a chuva de granizo e quebrou algumas folhas, ó. Trincou as folhas. Mas, eu acho que ela recupera. E olha, é bem bonito. Parece de plástico essa planta, olha só. Parece de plástico, né? Depois, eu vou ver se eu coloco umas pedrinhas ali também, pra ficar mais bonitinho. Mas, eu amei esse presente da minha mãe. Eu já tinha visto essa planta lá. Ela tem dessa na varanda dela. Eu já tinha visto lá, mas não sabia o nome, né? E nem sabia que podia ficar a sombra, nem nada. Muito legal, gostei. Vamos lá. You make me feel good like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you, I go higher You lift me up, now I can see so much further You're my riser You're my riser I'm a butterfly who has only begun Taking me a while to get it Had to live and cry to appreciate life And what you give is worth it When you're holding me, when you're holding me so close I want better in under your skin Wanna leave a mark so that I can be short Já tobrei todas as roupas aqui, gente Deixei o meu lençol aqui de elástico por último Pra eu poder mostrar pra vocês Porque surgiu dúvida de como que eu dobro o meu lençol de elástico, né? Que você já vira dobrando aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui Não é difícil não, gente Pra mim, pra eu ficar mais ou menos na posição Aí aqui, ó, nesses cantinhos, tá vendo? Onde fica as costuras dos cantinhos? Que é difícil dobrar Então eu coloco as minhas mãos aqui, ó Encaixo o dedo aqui dentro das costuras Pra vocês verem Aí aqui, ó, eu coloco uma dentro da outra Coloco aqui Dentro dessa aqui, tá vendo? Aí aqui eu já pego a minha mão direita de novo E coloco aqui dentro Tiro a mão esquerda E aqui o restante, ó Eu vou ajeitando Com a mão esquerda Aí agora aqui eu já vou ajeitando Aqui em cima da cama Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Aqui pra cá, ó Tá tudo Dobrado Eu vou ajeitando assim, ó Colocando pra dentro Ó E vou unir as duas costuras daqui Que tão aqui também Ó, tá vendo? Vou unir as duas costuras aqui Ficou assim, ó As duas tão aqui Ó, dos dois lados Aí o que eu vou fazer? Eu fiz isso de novo, ó Eu vou unir aqui, ó Essa Nessa aqui Novamente Ó, aí só já tá diminuindo o lençol, né? Ó Enquanto tá assim Eu já jogo aqui pra cima da cama Já vou ajeitando assim com a mão Fica essa parte assim de elástico Pra dentro mesmo Aí eu vou ajeitando aqui Não sei se é a maneira correta, gente Eu adaptei do jeito assim Que é mais fácil pra mim, sabe? Não sei se é a maneira correta de dobrar Mas pra mim dá certinho, tá? Ó Eu vou e dobro aqui Essa parte Pra cá Que aí já Já fica já No modo de um lençol já Né? Ó Estico assim e agora Só dou três dobras, ó Dou uma aqui Duas dobras, né? Uma aqui E outra pra cá Pronto Fica assim, gente Dobradinho, ó Não sei se deu pra entender, gente Depois se vocês não tiver entendido Eu explico no outro vídeo Mais detalhadamente Mas é assim que eu dobro Aí fica dobradinho Ó, gente Deixei meia hora crescendo Ele já deu uma crescidinha, ó Não chegou a dobrar de volume Mas ele deu uma crescida Que ele tava bem mais rasinho Aí agora eu já aqueci o forno, né? Por dez minutos A 180 graus Aí eu vou colocar agora Pra assar o meu pão Por uns 35 a 40 minutos, tá? Aí eu já mostro pra vocês Como que fica Agora eu tô aqui no quarto Com o Bernardo, gente Que tá brincando aqui, né, Bernardo? Sim Dá um oi aqui, ó Oi, gente Esse é o Peixinho De que é que nós tão brincando? De peixe De peixe De peixe De peixe De peixe Eu quero o verde Vai pegar a varinha verde? Sim Mas eu quero o verde Eu comprei esse aqui pra ele, gente De pescar os peixinhos, ó Que você liga E vai girando E a gente vai pescando, né? Eles vão abrindo a boquinha Mas não tá funcionando Eu vou ter que voltar lá Pra poder trocar Coloquei a pilha e tudo, ó Quando liga aqui Não dá nada, nada, nada Aí eu fiquei com tanta dó dele Porque ele tava tão ansioso Pra brincar Se eu tivesse testado lá Assim que eu entrei no carro Ontem eu tinha trocado Mas eu testei só quanto tava aqui em casa Aí depois eu vou voltar lá na loja Que eu comprei E trocar Aí eu tava aqui brincando Com ele mesmo assim Pra... Porque eu fiquei com dó, né? Ele ficou muito ansioso pra brincar Brinquei muito disso Quando eu era criança Só que era de ima, varinha E na boquinha do peixe também tinha um ima Aí grudava, assim Essa varinha é mais difícil Aí o Bernardo tava com dificuldade De pescar os peixinhos Aí, Bernardo, eu pesquei um Você pescou? Eu peguei um também Você pescou um? Sim Uai, mas não tá na... Ó, caiu Não tá na varinha Eu vou pegar o azul O azul? Sim Pesca um aí pra ver se você sabe Ó Que isso Conseguiu pescar Eu peguei um Que legal Aí daqui a pouco já vou dar banho no Bernardo Já tá começando a esfriar, gente O frio agora começou, né? Então ele já tá com essa roupa aí mais curta Né? Com bermuda e tal Daqui a pouco eu vou trocar a roupa dele Olha, eu peguei um Pegou outro E agora, gente Vou coar um cafezinho aqui, ó Que o pão já tá ficando pronto Pra encher Tomar com pão Ai, que delícia, né? Tava afim de comer um pãozinho Ainda mais um pão que não precisa sovar Que não precisa ter trabalho Já coloca na forma Deixa crescer e assa Bom demais Gente, olha só esse pão, gente Como ficou lindo Maravilhoso Gente, tá um cheirinho de pão aqui Que vocês não tem noção Que delícia Tá quente Gente, eu até forrei aqui, ó Pra não ficar direto em contato com a pedra Aí eu vou ver se eu tiro daqui Desenformo Coloco É Em outro lugar Pra eu partir Pra mostrar pra vocês Eu espetei com o garfo aqui Pra ver se já tava bem assadinho Olha só, gente Vou cortar o pão aqui Pra vocês verem Como que ele fica, gente Tá muito macinho, viu? Olha Vou pegar a cama Pra vocês verem, gente Olha Fumacinha saindo Olha isso, gente Massinho, gente Olha o tanto que ele cresceu Ele tava bem fininho na minha forma Quando eu coloquei, ó Olha a maciez Hum, gente Com uma manteiguinha, hein Vou colocar aqui no meu prato Vou passar uma manteiga Só coloquei esse pãozinho aqui Pra nós tomar café, gente Porque com esse pão Não precisa de mais nada, né? Nossa, gente Esse pão fica muito macio Desde a primeira vez Que eu fiz esse pão Eu fiquei, assim Surpresa Porque como é que pode, né? Eu achava que não era possível Sem sovar E olha só Só de batido No liquidificado Olha como fica bom Muito fácil, né? E muito gostoso Hum Então façam aí na casa de vocês Muito fácil, né? Rápido Chamar o Claudio e o Bernardo Pra tomar café Pãozinho pro Bernardo aqui, gente Que já tomou o toque dele Ele não quer sentar aqui Pra tomar café, não Aqui é o pão, né, filho? Ele vai Vai brincar lá comendo Né? Hum Prova o pão Pra ver se tá gostoso Você falar Se tá gostoso Vamos ver Criança é sincera Tá bom? Uhum Tá muito delícia Tá o quê? Muito delícia Ah, que bom Música It's a cold hard world Outside my window Tchau. Olha quem acabou de tomar banho. Tomou banho? Sim. Tá cheiroso? Sim. Vamos tirar esse cabelo? Levanta a cabeça. Eu tô com o pijama do dinossauro. Tá com o pijama do dinossauro? Você cobrou? Vamos ver. Levanta aí pras meninas verem. Olha, gente, que lindo o pijama de dinossauro dele. Olha. Você gostou? Olha a calça. Olha a calça, que linda. Ele amou esse pijama, gente. Não quer nem tirar. Hoje ele não queria tirar esse pijama, não. Aí assim que tomou banho já quis colocar o pijama já e não quer tirar esse pijama mais, não, gente. É muito legal esse pijama. Comprei esses dias pra ele de dinossauro. Ele amou. E o legal, gente, que os dinossauros brilham no escuro. O pijama é cheio desses dinossauros verdinho, ó. Tem uns que é verdinho. Claro, esses brilham no escuro. Aí fica bem legal, olha. Que é cheio de dinossauro brilhando e o Bernardo ama, né Bernardo? Sim. Mãe pode cortar a unha? Sim. Precisa, né? Tá grande. Olha só quanto tá grande a unha. Mãe pode cortar a unha. Gente, além do pijão dinossauro Ainda vai a meia do dinossauro Tudo de dinossauro Né, Bernardo? Ficar quentinho, né? Que tá frio Aí, gente, hoje eu vou fazer essa sopinha aqui pro Bernardo Eu vou esquentar aquela sopinha que eu fiz aqui junto com vocês Que eu mostrei pra vocês, né? Aí eu congelei algumas vasilhinhas Essa aqui é a última que eu vou descongelar pra ele Já que eu não vou mexer com janta hoje Aí eu vou esquentar a sopinha pra ele O Bernardo toma a sopinha dele Né? Tá gostosa? Ele gostou dessa sopa, gente? Ficou muito gostosa mesmo Sopa é deliciosa Tá deliciosa? Agora eu tomei um banho, gente Aí lavei bem meu rosto E agora eu vou passar esse cremezinho aqui da Anive Eu gosto muito de passar ele no rosto Tem muita gente que me pergunta Letícia, o que você passa no seu rosto? O que você faz com a sua pele? Gente, eu não faço nada com a minha pele Só passo esse creme aqui Eu tô precisando até cuidar mais Eu quero até comprar uns produtos Sabe? Pra minha pele Que eu não tô cuidando nada, nada E desde quando o meu protetor solar acabou Eu não passo mais Então é ruim que vai surgindo umas manchinhas na pele da gente Então é bom cuidar, né? Eu não cuido nada Só passo esse cremezinho, gente Esse creme aqui é ótimo, ó Ele é assim, ó Ó, ele é assim, tá vendo? Ele é bem grosso, gente É um creme bem grossinho da Anive, ó Ele é ótimo pra passar no rosto É bem concentrado, então eu gosto muito de passar ele Eu vi bastante diferença na minha pele Desde quando eu comecei a passar Minha pele era bem ressecada Porque eu não tinha costume de hidratar, sabe? Então eu passo ele de manhã e à noite E eu vejo muita diferença, gente Sério mesmo Ele hidrata muito, muito, muito Aí eu gosto de passar principalmente assim Debaixo dos olhos Que é ressecado Perto do nariz aqui, ó Fica bem ressecado Então eu sempre passo ele E eu vi muita diferença Minha pele fica mais hidratada, sabe? Mas eu vou passar a cuidar mais É só isso que eu faço Na minha pele Eu faço nada, gente Mas a gente tem que começar a cuidar, né? Já era pra ter começado a cuidar Aí eu passo ele assim, gente Ele é muito, muito bom Os produtos da Anive mesmo É muito bom, né? Tem produtos pra limpeza de pele Essas coisas eu quero comprar Depois pra cuidar melhor da pele É importante a gente cuidar da gente também Eu ia passar a roupa hoje A gente tá desanimado Vou passar a roupa Vou deixar pra outro dia Até porque tem pouca roupa, sabe? Não tem muita roupa Passar aqui também Não tem muita roupa pra passar Então eu achei que era perda de tempo Eu pegar a roupa hoje Esperar acumular mais um pouquinho Que eu passo só a do Bernardo de sair E a do Marinho de sair também Pra facilitar Agora eu tô aqui na sala com o Bernardo, ó Né, Bernardo? Tá, só eu e ele acordar, gente O Claudio já foi dormir E eu tô aqui um pouquinho com ele Porque ele tá sem sono nenhum, né? Pra ele não atrapalhar o Claudio de dormir Mas eu esperando ele ficar com um pouquinho mais de sono Pra gente ir dormir O Claudio também dorme cedo, né? Porque ele acorda bem cedo pra ir trabalhar Então ele vai dormir bem cedo Agora são 15 pra as 10 Eu vou esperar aqui até umas 10 e pouquinho E vou colocar o Bernardo pra dormir Gente do céu Hoje o dia passou tão rápido que eu nem vi Eu tinha feito planos de várias coisas pra fazer Não deu tempo de fazer quase nada De tarde também eu queria ter feito mais coisas Ter mostrado pra vocês Mas, nossa, passou muito rápido Então é isso, gente Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Que eu vou colocar esse mim pra dormir E eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho da nossa tarde Da nossa noite Se você gostou, clica no gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Pra não perder os próximos vídeos Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!